Então, esta questão desta patologia tem múltiplas causas e sintomas e a Tatiana só começou a ver a partir de que estava com depressão depois do segundo casamento, certo? De ter falhado, certo? Porque até então, Eunice, eu trabalhava muito, então não tinha tempo de descansar, de ver nada. E no segundo casamento que eu pude parar, porque pela gravidez, a primeira gravidez eu era muito jovem, eu era adolescente. Quando eu parei para poder cuidar dos meus filhos, aí foi que desmoronou tudo. E quais eram os principais sintomas? Era solidão? Era ansiedade? O que é que levou a dizer, olha, estou deprimida e preciso de um tratado, preciso tomar um comprimido? Ou não sei o que tratamentos fizeram, não é? Olha, foi uma profunda tristeza, solidão. Me sentia, tinha filhos, tinha marido, tinha irmã, tinha igreja, mas eu estava sozinha. É, parece que vivemos dentro de uma jaula, né? Uma jaula, um vidro fosco e só conseguimos ver através daquelas lentes, né? E o pior, pior, não podia contar com ninguém. Isso é que mata, isso é que mata uma pessoa que está com depressão, ou com ansiedade, ou com síndrome de pânico. Porque quando você pode contar com uma pessoa, aquilo é de grande ajuda, é a maior ajuda que nós podemos ter. Porque, às vezes, essa pessoa está tão fraca que... Deixa eu ver a minha... Não vejo? O meu... O meu... Está bonito hoje. Hoje ando ao contrário. Quando não dá para um, não dá para o outro, mas pronto. Já está. Porque, Eunice, eu estava falando, né? O que eu estava falando mesmo, já até me perdi um pouco, mas... Quando você pode contar com uma pessoa que, muitas vezes, a pessoa não tem força nem para buscar a Deus. Ajuda, né? E Deus, é verdade. Sabe, não tem força. E aí tem uma pessoa que te pega pelas mãos e te ajuda. Mas é uma pessoa que não tem que ser como os amigos do Jó, né? Que dizia, tu está assim por isso, tu está assim por aquilo, tu está assim... É uma pessoa que tem que ter sabedoria. Claro. De querer ajudar aquela pessoa a sair daquele estado. Mas eu acho que só podes ajudar quando já passaste por isso. Porque há pessoas que são muito insensíveis porque nem têm uma noção daquilo que é depressão. Daquilo que é viver dentro de uma casa, de um quarto, sem sair um mês, dois meses ou mais. E não querer conviver com ninguém, não querer comer propriamente. A depressão é algo que nos leva a um abismo, um abismo muito fundo. Olha, eu vou te dizer uma coisa. A depressão é algo seríssimo. Uma das piores doenças que existe no mundo. No século. Porque ter marido não adianta. Ter irmãos não adianta. Ter família não adianta. Ter dinheiro não adianta. Porque eu, quando vivia na Itália, eu era muito rica. E o que é de mim adiantava o dinheiro? Minha irmã tinha meus filhos, tinha meu marido. E tinha a igreja, que era a pior. Não adiantava. Eu tinha sempre que parecer que estava tudo bem, que eu estava tudo perfeito. Porque, na realidade, é muito triste, sabe, Eunice? As pessoas, quando te perguntam, como você está? Na realidade, ninguém quer saber como você está. Então, a frase, está tudo bem, é muito triste. É complicado, né? E quando se responde, sim. Sim, tudo bem, tudo bem. Está tudo partido, né? Tudo partido, mas está tudo bem. Ninguém quer chegar perto de você. Eu me lembro uma vez, em Milão, que eu falei assim, não estou bem. Isso eu falei para um líder da igreja, que era meu amigo, não estou bem. E comecei a chorar. E comecei a falar de tudo que eu estava sentindo. Sabe o que ele falou? Ah, você é dramática. Você tem uma vida luxuosa. Marido maravilhoso. Uns filhos, uma casa maravilhosa. Vai lá, virei com ele. Vai lá passar para o teste. Mas quem me falou isso foi um líder da igreja. Pois. Você está entendendo? Então, daquele momento, eu passei a dizer assim, Como você está? Estou com uma tsunami. Vai tudo bem. É isso aí. Mas é muito triste. Eu, quando as pessoas me perguntam como eu estou, eu já até sorrio. Porque é muito triste, amiga. A falta, o desprezo do ser humano pelo próximo é uma das piores, piores tristeza que existe no mundo. Ninguém está aí preocupado se você é realmente com a gente, sabe? E é muito triste isso, amiga. E o que é que tu poderias dizer para outras mulheres que estão a passar neste momento por depressão? O que é que devem buscar? Auxílio? A quem? Como? O que fazer? O que é que tu fizeste que agora não recomendas que as outras pessoas façam a outras mulheres? É, eu me lembro que em Manchester, o médico, o psiquiatra, me perguntou assim, Se você não estivesse com depressão, o que é que você gostaria de fazer? E eu nunca respondi para ele, porque eu nunca soube. Então, eles fazem perguntas que te deprimem ainda mais. Eu sempre digo que um médico, um psiquiatra, um psicólogo que não é cristão, ele ainda prejudica mais. Eu conheço muita gente na Itália que está com ataque de pânico, 20, 30 anos, está indo fazendo terapia, está fazendo, e cada vez pior, cada vez está pior. Porque um médico que não é cristão, praticamente ele não pode te ajudar, ele só pode te dar remédio. E remédio não cura a alma, só quem cura a alma é Jesus. Até nos aumentam os níveis de hormônios, hormônios mudam, mas nada mais. Eu só digo uma coisa, a pessoa que está em depressão, ela tem que procurar algo que lhe dê felicidade. Eu não posso dizer para todo mundo, vai para a igreja, vai procurar Jesus, porque isso seria a melhor coisa da tua vida, porque Jesus é vida, ele é o caminho, ele é a vida. Ninguém vai ao pai se não através de Jesus. Só que muita gente, muitas vezes, as pessoas não vão querer. E aí eu digo, procura tirar de perto todo tipo de sofrimento. Aí o que fazer com uma mãe, que de repente o filho é drogado, o filho é problemático, ou está sendo abusada pelo marido. Às vezes a mulher não trabalha e não sai debaixo daquele jugo de sofrimento, porque é o marido que sustenta. Tem vários fatores. Ah, tendência, né? A primeira coisa a fazer, vai procurar quem te ama. Se você tem uma irmã, um amigo, uma amiga, procura, vai conversar com essa pessoa. Sabe? Ora a Deus. Até que se você não acredita em Deus, fala, Deus, se o Senhor existe, fala comigo. Me dê direção, porque Deus é bom. Conheci muitas pessoas que falavam assim, Senhor, não sei se você existe. Se existe, me ajuda. Faz isso. E Deus fez. É verdade. Sabe? Pode fazer prova de Deus, porque Deus ama aquele que verdadeiramente quer conhecer a verdade. É verdade. E dali você vai passar a conhecer esse Deus maravilhoso. Esse Jesus que cura. Esse Jesus que vem para nos dar a vida eterna. É verdade. Tristeza prolongada. Tu costumavas sentir algo... Por exemplo, ter pensamentos negativos. O que é que tu sentias quando... Tristeza prolongada, pensamentos negativos... Com o avalamento social, não querias ver ninguém. Ou estavas com as pessoas e não sentias prazer nenhum nisso, né? Por exemplo. Isso, também. Estava com pessoas, mas estava se sentindo sozinha. As pessoas já começam a se sentir... Às vezes... Ah, eu acho que eu... Começa a se sentir feia. Ah, o cabelo não está bom. O olho não está bom. O rosto, a boca não está bom. O dente não está bom. Nada está bom. Certo. E aí, as pessoas têm a tendência a engordar. Que ainda piora mais o estado da depressão. Porque entra ansiedade e começa a comer muito. E aí, vai ficando pior. Porque quanto mais você engorda, pior você fica. Pior você vê, começa a ver a tua imagem. Que tudo está ruim. Que você é feia. Que tudo está ruim. Eu te digo uma coisa, minha amiga. O meu amigo. Deus te fez de uma maneira estupenda, espetacular. Ninguém é feio. Feio é a fome. Sabe? Feio são as desgraças. Nós somos lindos. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sabe? Nós somos seres inigualáveis, únicos. Nós somos maravilhosos. Agora, nós temos que... O que é que nós temos que fazer? Não engordar. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E aí, a gente não vai encher o nosso corpo de doença. Porque gordura só nos traz doença. É. A forma como comemos, né? E o estilo de vida que levamos, reflete-se, né? Depois, no nosso físico. Os cantores, os góspels famosos que morreram no Brasil eram obesos. É, infelizmente. A última que morreu foi a Fabiana, né? A última que morreu foi Fabiana. Eu penso que sim. É, uma cantora, uma voz maravilhosa. Um testemunho maravilhoso. Ela era obesa. Então, é complicado. Porque quando pega Covid... Todo obeso que pegou Covid morreu. Pois não aguento. Não aguento. O sistema respiratório não aguento. É verdade. E representações que temos acerca dos outros. Consideramos os outros melhores do que nós? Superiores a nós? Ou não? O que é que a Tatiana acha? Que somos indiferentes aos outros? Ou temos um certo ciúme daquilo que os outros são? E tenham e nós não conseguimos? Ou pelo facto de a gente se ver numa gaiola fechada nesse tal vidro fosco? Que é a depressão, né? Que é esse bicho. Esse monstro. O que é que acham? Bom, quando eu tinha depressão e as pessoas que eu cuido, né? Que têm depressão. Na realidade, elas se sentem... Elas não se sentem amadas por ninguém. Acham que não podem confiar em ninguém. Porque ninguém... Já que não ama, não pode confiar. Se sentem feias. Feia. De alguma maneira, elas se veem feias. Se sentem totalmente deslocada. Por isso, não quer ficar perto de ninguém. E ao se isolar, automaticamente, caem todo mundo na comida. Pois é. Então, no teu caso específico, como é que foi? Foste diretamente para a Bíblia. Como é que funciona esse processo? Desses cursos que tiraste de cura da alma, de libertação. Era diretamente com um mentor ou com um pastor? Ou era algo que era feito em grupo? É, foi feito... Eu ia para uma fazenda. Que era feito... Um retiro. Tipo um retiro espiritual. Onde a pessoa... É, um retiro espiritual. Eu morava... Começou desde a época que eu morava na Itália. Que eu comecei a vir para o Brasil para esses retiros. Então, eu fui numa fazenda, Valnice Milhomes. Depois eu fui... Uma outra vez, que agora eu não me lembro com quem. Mas depois... Depois foi a Tânia Tereza. Tânia Tereza, sim. Depois foi o Cote. Que houve em Portugal também, sim. O Cote ainda não veio cá, acho. É, é, é. E eu fui... Era numa fazenda também. E depois esteve com o Cote. E o Cote e o Alcione Meric. Que faz parte da equipe do Cote. Que é um psicólogo. Né? Que ele é cristão. Ele é espetacular. Ele escreveu um livro que é psicológico, emocional ou orgânico. Qual é a natureza? Vou tentar procurar isso. Depois eu mando para você. Eu mando para você. E é bom que você me dá teu endereço, que aí eu mando o meu livro. Que eu não consigo comprar online no Amazon na Europa, hein? Não, porque eu já fiz um print screen e não consigo. Não, você me dá o endereço que eu te mando esse do Alcione Meric e te mando esse meu também. Eu custava muito. Eu ia divulgar. E aí, na realidade, eu conheci Jesus aos 14 anos, num centro de candomblé. E depois disso, eu vim devagarzinho, andei muito devagarzinho, sabe? Que não foi uma conversão assim plena, não? Foi naquele momento, mas eu me converti sozinha. Ninguém me levou a palavra. Ninguém me levou a palavra de Deus. Eu me converti sozinha. E, na realidade, eu queria ser bruxa. Os caminhos que a gente vai e depois todos ficam voltando atrás. E eu acabei conhecendo. E eu acabei Jesus se apresentando para mim. Falando assim, não acha melhor me conhecer? Mesmo no centro de candomblé. Mesmo no centro de candomblé. Aí, eu falei assim, é, eu acho que talvez seja melhor mesmo eu te conhecer. É a melhor forma, o melhor caminho, né? É, e depois, e aí, eu conheci Jesus e... E aí, o que aconteceu? Eu fui caminhando muito lentamente, muito lentamente. Depois que eu me casei, meu segundo casamento. Foi que algo caiu em mim que eu comecei a pensar em Jesus. Eu falei assim, ué, como... De repente, parece que eu acordei e falei assim, como é que Jesus está me vendo? Será que eu estou bem na fita? Ou eu estou mal na fita com Jesus? Pois é. Aí, nisso, eu comecei uma busca por Jesus, na Itália. Tanto que eu me converti verdadeiramente na Itália. E aí, um grupo, né? Nós montamos uma igreja que está lá. É o maior ministério que tem em Milão. Ministério Sabaote. É o maior que tem e está lá até hoje. Nós começamos em 5. Sim. E aí, depois, tudo bem. Eu casei, meu ex-marido também se converteu, mas nunca foi uma real conversão. E para a igreja não é conversão. Conversão. Mas vai ficar em casa, ler a Bíblia, ouvir. Né? Ter um entanto real do que fazer. Isso é religiosidade, né? Fazer só a igreja e não ter uma vida... É, não ter uma vida com Deus. Só que aí, depois, eu comecei a correr atrás de coisas, ler Bíblia, orar, orar. Mas eu continuava doente. E eu dizia assim, não é possível. Jesus cura? Se a Bíblia, a Bíblia é real. O mundo espiritual é mais real do que o nosso. O nosso é passageiro. O lar é eterno. E eu falei assim, não. Jesus vai me curar. Jesus vai me curar. Porque ele cura. Se não está curando ninguém, não é problema meu. Eu, ele vai curar. Eu falei isso, sabe? É, fé. Temos que ter a nossa fé, senão... É. Aí, eu peguei... Não precisa ter a minha fé. Depois que eu saí da Tânia, porque não é normal... Vamos botar aqui muito claro. Não é normal você fazer três, quatro, cinco, libertação e cura interior. Uma vez que faz uma, tem que ter acabado. Certo. Então, o problema não está na pessoa que está lá, nem no curso que se fez. Está em nós. Se calhar a falta de fé, ou de pôr em prática, realmente aquilo que nós... Falta de maturidade. Não ter o coração 100% para Jesus. Porque você está disposto a dar todas as áreas da tua vida nas mãos de Jesus? Ou você dá só a A, B, C e D e as outras não? Sabe? Então, Jesus é aquele que nos conhece mais do que a gente mesmo. Então, depois desse e desse da Tânia Tereza, aí eu conheci o pastor Cote. Quando a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade te libertará, eu falei, senhor, eu quero conhecer o mundo espiritual. Eu quero conhecer as leis, os princípios, preceitos, mandamentos. Eu quero conhecer... Porque eu estou andando na terra, mas eu pertenço ao céu. Então, eu quero conhecer as leis espirituais. Porque eu quero andar segundo as leis do meu país. E aí, quando eu comecei a estudar sobre leis espirituais, como funciona o mundo espiritual, eu fui liberta. Aí eu fui liberta. Depois do Cote, eu fui liberta dentro do meu quarto. De um dia para o outro, eu peguei todos os meus remédios, guardei numa mala. Porque serviços, como são controlados, tem que ter receita, eu guardo para testemunho. Eu não tomei mais nada. Eu tomava antidepressivo, eu tomava ansiolítico, eu tomava remédio para ataque de pânico, eu tomava remédio para dormir. Eu tomava quatro, cinco tipos de remédio muito fortes. E era assim, eu já acordava tomando remédio, tarde eu me tremia à toa. Eunice, você me conheceu na Inglaterra? Eu não sei como eu estava de pé. É verdade, porque era muita coisa... E, ao fim e ao cabo, não curava. O principal estava lá, não estava tratado. Porque a pessoa era infeliz, sentia-se mal com ela e com os outros. Isso. E aí, o que aconteceu? Depois da Tânia Tereza, aí eu fui para o Cote. Depois eu cheguei no meu quarto, falei assim, ó, eu agora entendi leis espirituais, mandamentos, preceitos. Entendo a tua lei. Agora eu entendi. Deus abriu o meu... Tirou o véu dos meus olhos. É, as escamas, né? As escamas. E eu pude ver, eu pude ver tudo. E dali, Eunice, eu fui liberta. Eunice, eu fui literalmente... Olha, tem um ano e meio que eu não tomo mais nenhum remédio para dormir. Eu durmo muito bem. Eu durmo... Olha, eu não dormia sem remédio. Eu tomava remédios fortíssimos. Eu durmo bem. O corpo habituas, é isso? Isso não é a solução, né? Mas eu não fiz o desmame. Foi de um dia para o outro, larguei tudo. É um milagre. O que eu costumo dizer é uma... É um milagre. É como a droga. Há pessoas que tomam tanta coisa e depois deixam a heroína e começam a fazer a metadona, não é? Mas depois há outros que conseguem e nunca mais... Custou? Custou, sinceramente. Eu acho que lhes custa. Esse desmame, mas há pessoas que nunca mais tomaram nada. E há outros que continuam com um ano e dois, se eu preciso, para tomar aqueles... Eu conheço pessoas que passam anos fazendo desmame dos remédios. E aí, quando faz do primeiro, vai fazer do segundo, volta para o primeiro. E outra coisa, todo mundo que faz desmame e acaba voltando para o antidepressivo. Porque bastou um problema e ela tem que tomar um antidepressivo de novo. E outra coisa, problema, a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições. Então, a gente vai ter sempre problema com o marido, ou com os filhos, ou com o trabalho, ou dentro de casa, ou com os parentes. Então, a gente vai ter que ficar na dependência dessas bombas, que isso é um veneno. Sabe? O resto da vida. Porque meus amigos que fazem o desmame... Ai, não, meu filho... Tô com problema com o meu filho. Volta de novo no antidepressivo. É. E eu te digo, eu tô passando por momentos muito difíceis na minha vida. E eu tava até falando com os meus amigos, né? Eu falei, gente, olha, eu tava dando testemunho que eu fui curada. Quatro meses agora, confinada, é realmente... É a prova de que eu fui curada mesmo. É, eu já tinha que ter desmame umas boas bombas pra dormir. Porque se ficar tanto tempo fechada em casa, já não há mais saco pra dormir tanto. É, eu moro assim, eu moro a uma quadra da praia. Então, todo dia eu vou pra praia, caminho uma hora e meia, duas horas, olho o mar... E há quem diga que o caminhar é um dos melhores tratamentos pra depressão também. Não sei se já... Quem tem depressão não pode deixar de fazer exercício físico. Físico. Porque se deixar é o fim. É. Não pode. Começa logo a ter mais pensamentos negativos, né? Porque vê-se fechada em casa, sem ninguém. Principalmente as pessoas que vivem sozinhas, né? É, eu não sei quem tá nos ouvindo, quantas pessoas, mas eu digo uma coisa. Quem precisar, conta comigo, pode contar com a Eunice. A gente tá aqui pra ajudar, pra dar uma palavra, pra orar. Vocês podem fazer isso. Não fiquem sozinhos. O ficar sozinho, calado, é a pior coisa que tem pra depressão. É verdade. Sabe, eu tenho esse testemunho de que Deus... Eu consegui, porque eu sempre fui assim, eu tenho que entender as coisas. Porque se eu não entender e da raiz, aquilo não passa na minha garganta. Então, até o céu, as leis espirituais, que eu tive que entender. Eu falo, Senhor, eu confio em Ti, então eu quero entender. Eu quero entender o que que são leis espirituais, sabe? E aí Deus vai te falar, Deus te fala tudo. Deus não tem segredo pros seus filhos. E se você pedir, Ele vai te dar, Ele vai te ensinar. Isso é pra todos. Não é só pra mim. É pra todos. É verdade. Isto é uma grande verdade. Para finalizar, nós temos tempo por causa da gravação. Só para irmos um pouco ao tema. Depois dos divórcios... Também só foram dois, não é? Não vamos falar... Já vai acontecer quatro casamento. Em qual das relações sofreu mais depressão? Foi no primeiro ou no segundo? Porque no primeiro falou que sofreu de violência doméstica. No segundo também, não é? É, porque quando ele estava bêbado, ele me empurrava. Agressão verbal, sabe? É muito assim. Olha, é difícil dizer, porque meu primeiro ex-marido era muito irresponsável. Então, quando você não tem um marido que te protege, a família, a esposa, não cuida da esposa, não cuida dos filhos, é muito difícil. Eu tinha que ter o homem e a mulher da casa. É o que acontece muitas vezes, né? É, e criei meus dois filhos sozinha. Mas aí, depois, eu vi coisas no caráter dele que eu falei, eu não posso estar casada com um homem desse. E o pior de tudo, sabe, Eunice, é que ele continua do mesmo jeito até hoje. Porque ninguém muda ninguém. Nós só temos a habilidade de nos mudar a nós próprios e com a auxílio do Senhor. Porque, mesmo assim, nós não somos perfeitos e precisamos sempre de ajuda. Mas ninguém muda ninguém. Estar numa relação a pensar que a outra pessoa vai mudar e vai deixar de bater ou vai deixar de falar é o princípio para a queda, não é? Uma outra pergunta. Ninguém muda ninguém. As pessoas que procuram para ajuda, não é? Ou espiritual, ou mesmo, pronto, a nível de depressão, são mais mulheres ou homens? Olha, eu tive numa indústria, numa indústria que me chamaram para uma conferência, né? Dentro de uma fábrica muito grande aqui no Brasil. Aqui. E eu falei sobre depressão para... Eles deixaram naquele dia todos os empregados participarem. É uma coisa... É de um libanês. Muito grande. Você imagina uma big de uma fábrica. Tinha tanto homens quanto mulheres. E depois... Todos interessados. Depois eu vi, aparentemente, parece que tem mais mulheres. Porque as mulheres, elas falam, elas estão mais propensas a pedir ajuda. Já o homem mais fechado. Não. Mas a proporção é igual. No dia nessa fábrica, que tinha mais de 5 mil empregados, Tinha a fila para falar comigo e eu fiquei mais falando com os homens do que com as mulheres. Na palestra. Ui. Na palestra. E eles falando comigo, olha só, eu tenho... Eu estou com um problema no meu casamento. Eu tenho sentido. Eu estou com esses sintomas. Eu falei, olha, isso já é sintoma de depressão. Então, todos eles estavam com problema de depressão. Nesse dia... Casados, não casados. É porque isto é assim. Isto atravessa status social, idade, gênero. Atravessa tudo. Tudo, né? Uma criança pode ter depressão. Um adolescente pode ter depressão. E nós, se não tratarmos e não vermos isso a tempo, ele pode cometer o suicídio, né? Amiga, você... Eu tenho meu primeiro suicídio, eu tentei com 10 anos. Pois, 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 pois. Tem uma ministra aqui, a ministra Damares, que ela tem um testemunho de vida quase igual o meu, que até estou para mim em Brasília, me encontrar com ela, levar meu livro para ela. E ela tem... Ela tentou também o primeiro suicídio dela com 10 anos. Então, é assim, a gente atravessa tudo e todos. Ah, eu te digo, uma criança abusada, uma criança espancada, abusada sexualmente, não vai ter depressão? Pois. O problema é quando não se detecta a tempo, não é? É. Eles vão dando alguns indícios, vão mostrando algumas... Porque é assim, também a psicologia diz que há pessoas que têm mais propensão para ter depressão do que outras, para ter pensamentos negativos. Isto já é algo genético. Mas há outros que não, que, por exemplo, têm a ver com a conjuntura socioeconómica delas, não é? É. Se é uma pessoa que se mistura muito, se é associável, ou se vive numa família carente de afetos, de várias coisas. Então, é assim, não podemos generalizar e dizer isto só acontece assim. Não, temos que ter os olhos bem abertos e ver à nossa volta. Porque há alguém que pode estar a aclamar e a pedir ajuda e nós não nos apercebemos, não é? Eunice, olha só. Vamos globalizar o mundo, tá? Em 100% das pessoas que sofrem de depressão, 10% é orgânico. Pois, então, estás a ver. Mas há, claro, há esses 10%, não é? 10% é orgânico. O resto é tudo de problemas da vida. E coisas que são feridas da alma. Feridas da alma. Mesmo doenças como o cancro e tudo. Eu conheci pessoas que acabaram por falecer quando o cônjuge morreu. Por quê? E de cancro. Porque eles deixaram só o abandono, não se cuidaram mais, ficaram numa tristeza profunda que levou, né? Baixa a imunidade, aumenta o outro tipo de doenças. Todo o tipo de... Olha, eu conheci, eu conheci mulheres que contraíram doenças por causa de maltratamento do marido. Por exemplo. Os maus tratos é... Seja verbal ou... E aí, contraíram depressão. Da depressão, passou por câncer. Por isso que eu nisso, às vezes, quando vem me perguntar, Tatiana, porque eu sou pastora aqui de uma igreja, falam assim, Tatiana, tem que... Como é que eu faço? Eu separo? Depende do caso. Pois, eu também já sou... Não posso dizer não, porque cada caso é um caso, né? Não podemos generalizar. Cada caso é um caso. Você acha que uma mulher que tá sendo espancada pelo marido, eu vou dizer pra ela assim, ó, ora e jejua, até ele te matar. Eu vou te matar. É isso aí. Ou não? Se tem feito isso, vai e fale. Vai em paz, querida. Olha só, vai em paz que até ele te matar, tu ora e jejua. Depois, depois já não vai mais a tempo e ninguém chega ao pé. Não, 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 não. Maltratamentos psicológicos, maltratamentos físicos, nós temos que ver muito bem, amiga. Não podemos ser hipócritas. Deus não quer que sejamos hipócritas. Então, vamos viver o melhor desta terra, porque Deus quer que a gente viva o melhor desta terra. É verdade. É verdade. Não, não. Antiana, muito obrigada por teres vindo aqui. A gente vai fazer uma outra, em breve. A gente marca aí outra. Se quiseres convidas-me tudo aí, eu aceito aqui. Muito obrigada pelas tuas palavras, por ver que estás bem, conseguiste superar a depressão, não é? Porque há três anos atrás, ainda me recordo de te ver, como tu saíste do país e foi tudo também muito rápido, não é? E continuavas a tomar os antidepressivos. Isso aí, não. Quatro anos, Eunice. Três e tal, já, pois. Ainda não fez. Quatro anos. É quase, quase. Porque agora em setembro vai fazer três anos que eu estou no Brasil. Pois. E tu foste para Londres, uns meses, sim. Ah, é. Fui para Londres, é. É por isso. Mas pronto, estou muito feliz de te ver com esse sorriso brilhante. Ah, eu amo. Cheio da alegria, do espírito. E, olha, desejo tudo bom. Muito obrigada. E vamos continuar aí a nos falar, tá bem? Tá bom, olha, gente. Muitas saudades. Ah, eu também. Muito obrigada por todos vocês que estão assistindo. E que Deus abençoe muito vocês. Pensa uma coisa. Que Deus é amor. E que se a gente tiver que dever alguma coisa para alguém, vamos dever em amor. Vamos cada dia amar mais. Porque isso é que está escarso no mundo. É o que eu digo. O sexo está muito fácil e o amor está difícil. O sexo apareceu e o amor desapareceu. Então, vamos amar mais, tá? Vamos amar mais. Compreender o outro. Compreender o outro. Prestar atenção no nosso próximo. Porque nós seremos reconhecidos que somos de Deus amando pelo amor. É verdade. Muito obrigada pelas palavras. Amo vocês. Tudo bom. Tchau. 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 Obrigado.